Achei! Que coisa tem a ser de nós? Rapaz, a Aurora é a papalute mesmo, ó. Como a Aurora falou. Tá doido, colega. Obrigado aí, Aurora. Meu Deus, pegaram... Ah, minha Nossa Senhora! Ai, não consegue. Eu tô sem nada, né? Ixi Maria, eu peguei uma nave sem munição, sem nada. Toma aí, que eu vou explorar aqui o tempo, que eu não peguei nada, colega. Tudo que eu peguei, eu... Não, eu tô sem nada também. E a Aurora tava morta. Que era, como é que é muito? E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau! Tchau! Tchau!